Olá trailerandos! Olá trailerandas! Vamos dar uma olhada nesse Jayco aí! Então pessoal, estamos aqui na Itu Trailer e vamos mostrar para vocês o Jayco 195 que a gente não tinha mostrado. É bem grandinho, né? Bom, esse Jayco aqui que nós vamos mostrar ele tem umas modificações porque ele já é usado. Ele foi... o cara comprou, pediu para fazer algumas coisas depois ele trocou e deixou aqui na troca. Então ele tem umas coisinhas que a gente vai à medida que passar por ele mostra quais são essas modificações aí que não é no original, tá bom? Mas ele está zerinho, né? Dá para ter uma noção como é que ele é. Vamos ver! Bom, uma das coisas que eles fizeram aqui foi dar uma levantada na suspensão, né? que ele é... normalmente ele até um outro aqui do lado, ó. Ele é assim, tá? E ele foi levantado para ficar mais off-road. aqui na oficina da E2Trader mesmo. Esse aqui é o 195FB. Tem lá outro. Aquele esquema de trailer importado, né? todo elétrico, a iluminação de LED. Estou aqui por lá de fora. É, uma das coisas que ele pediu para colocar foi um ar condicionado extra aí. Está bem instalado, né? E... É um acabamento muito legal da Jacob, né? Uma tulha aqui bem grande. Enorme. Vai lá para baixo, ó. Em L aqui essa tulha. Bem grande mesmo. Fica na dianteira. Aqui fica o... O tijão de gás. Biquíria manual. Tem uma janela escamoteável aqui. Ventila bem. Hoje, por exemplo, tem um dia... Está um dia bem quente. Entrando um ventinho bom. Ela tem... O vidro. E uma cobertura aqui. Aqui é a parte de serviço. Vou aproveitar para mostrar em cima aqui. Vocês veem que é uma área... Bem ampla. Está bem limpo, né? Ela tem... Bastante espaço aqui. Precisa colocar a placa solar. Vamos ver o interior, Diana? Vamos. Vamos lá. Interior. Aqui logo... A esquerda... Tem uma porta. Que é um armário gigante. Bem grande mesmo. Então esse armário é gigante, né? Olha o guarda-roupão. Entra aí para a gente dar uma olhada. A Diana cabe lá dentro. Não dá para entrar aqui. Tem a prateleira, mas... Se dá para se colocar mais prateleira, dá para formar uma bela dispensa. É verdade. Aí aqui o que temos? O banheiro. Bem grande também. Tio Ricardo. Banheira, gente. Olha aqui, né? Tem uma banheira. Banheirinha, mas é banheira. Bem espaçoso, né? É. Olha, dá para sentar ali. Gostoso, hein? Isso tudo para a entrada, tá gente? Aqui já temos mais armário. É bem servido de armário. É bem profundo, né? Dá para guardar bastante coisa. É. Aqui tem a caixa de... Serviço. Serviço. Então, aquele esquema do transformador aqui é o nosso, né? 110 ou 220. Tomara 220. Aqui a calefação, né? Uhum. Aqui é dessas fusíveis, né? Caixinha de fusível. Fogão. 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 Cooktop. Duas bocas. Com coifa. Micro-ondas. Esse é o kit básico do trailer americano. A pia. Balcão. Vamos pôr o armadinho aqui embaixo da piaína. É, isso não é muito profundo, né? É, por causa da roda, né? Mas é bem alto, né? Bem alto. E aqui a geladeira, aqui é tipo frigobar, né? É. Geladeira Dometique. Achei legal o balcão, porque é bem espaçoso, né? Aqui tem espaço pra uma televisão. Que é o... Esse é o que veio com o trailer, né? Esse aqui que ele mandou colocar. O que é legal aqui é que tem uma cama... Que é Queen, né? É. E ela tem... Mas o legal é justamente o acesso, né? Justamente o acesso, né? Para os dois lados, né? Dá para sair sem atropelar o... É. Um faz xixi, o outro não acorda! Aqui já tem os armarinhos. Porta treco grande. Um armário para cada lado, para cada um. É, isso é bem legal, né? Acho que esses armários de apoio... Ó, cada um tem suas tomadas também, ó. Então, pessoal, se vocês estiverem curtindo aí o vídeo, deixa já o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações para não perder nenhum episódio dos trailerandos. Comenta aí, deixa os comentários. A gente gosta de receber e de responder. E vamos voltar para o vídeo. Aí, do lado de cá, na frente da cozinha, né? Tem a dinete. Aqui vira outra cama. Aqui tem os armários. Mais armadinhos. Tem... Tem... Os dois lados aqui. Parece aquele... Som. E... Tool embaixo, né? Isso. Mostra aí para nós. O clássico tool encosto. E vira um espação para você guardar... Um monte de coisa. Isso nos dois bancos, né? Isso nos dois bancos, né? Aqui tem o controle da antena, para você virar a antena. Ali é o detector de fumaça. O famoso detector de fumaça. Que dispara com qualquer tostex. Com qualquer tostex. Aqui tem outra tulha. É igual, né? É. Enfim, é bem legal. Bem amplo, né? É grande, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, treleirandos. Esperamos que vocês tenham gostado do... JECO195. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui. Pede para a gente, para a gente fazer mais para você. É isso aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Dá um pulo na nossa lojinha, né? Isso. Está cheio de coisinhas legais lá, novidade. O endereço está aí na descrição do vídeo. Deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações. E a gente se vê... Trailerando. Ou... Espera, espera, espera. Por aí.